E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E que a nossa história seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar e pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver e feliz pra sempre E fazer valer apenas o amor da gente E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoa Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena E está contigo até a última cena E que a nossa história seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver e feliz pra sempre E fazer valer apenas o amor da gente E aí, e aí, e aí, e aí Vai descer, vai trabalhar Ô, forró que judeu aqui, maltrata Bota pra descer, meu saqueiro Agora os Elias, coroné, bala com a doíla Naqueira, mais presente Show, papai Alô, galera, do brejo, vô Tamo junto, salvativo ao vivo E não me julgues Apenas por sua imaginação Era só seu moreninha O meu coração Não me julgues Apenas por sua imaginação Era só seu moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair E não me julgues Apenas por sua imaginação Era só seu moreninha O meu coração E não me julgues Apenas por sua imaginação Era só seu moreninha O meu coração O meu coração Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim E hoje já não é mais Que ela mesma E a gatinha louca Que eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Estou cansado De tanta espera Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, não tem jeito Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei a sua mão Se eu contar pouca gente me acredita Que essa jovem tão amiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto E avisto no pátio da fazenda Vejo gado mailando em todo o campo Eu procedo à fazenda, bom vaqueiro Vou na ponta dos pés pelos terreiros Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada eu me encosto na janela E dou um beijo na filha do patrão Oh, 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 oh Vem bravo da gouta serena No final de semana tem forró Eu termino mais cedo meu trabalho Eu coloco comida pro carralo Prendo o gado, o garacelo e o jogalho No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos com xixão sem descanso Comentando da festa que só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pobre Ainda bem que na minha profissão Não conheço baqueiro pra ser mole Invertei de falar com o pai dela E pedi pra me casar com ela Mas o velho Zanga disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com o Matheus Produção Lá ele, vaqueiro É tchau, menino Seu vaqueiro, Gino Guerra Bem representando a vaquejada Vem descendo que subiu na conta da mão Alô, Gino Dantas Alô, Franquina Alô, Beto Show O baqueiro, por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que eu sinto por você Puxa o anel do acordeão Puxa o anel do acordeão Naquele jeito Bora, minha Itabaiana Ô, Sergipe de Feren Volta pra descer Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver E não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que eu sinto por você Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Ou será que você já teve alguém Teve alguém Que como eu Sofre por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Bora, preto, pinturas Tu vai pagar O que tu fez pra mim E quem sabe assim Vai dar valor a quem me quer Oh, saudade de quem não gosta Bora, meu vaqueiro E a rapaz é de uma coisa Tamo junto Bota pra descer, papai Chora Oh, seu amigo Bora, vaqueiro Vai, vem, chão, derramando Chora, meu vaqueiro Obrigado A todo momento Lembro de você Tentar te esquecer É difícil demais Abre sua porta Me aceita de volta Porque o mais importa É amar, é amar Eu vejo meu mel Olhar imprudente O corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia Vou irreverente Mas fico na gente A marcar do amor Sem o teu carinho Não sei onde vou Sozinho estou Preciso lhe ver Meu amor Eu a quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor Eu a quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Oh, saudade Que não volta Volta, deixa Ele vai trabalhando Ele vai poder Oh, daquele jeito Aí você gosta Não é, vaqueiro? Chora, meu Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar Meu corpo só me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Eu gosto de te ver Perto de mim O nosso amor Começa Não tem fim É um pouco que me faz arder Um desejo de querer Não mais parar Quando seu coração bater Eu não sei o que fazer Pra te agradar Eu gosto De fazer Você Bola, vaqueiro De gata Daquele jeito Tu gosta, né? O nosso amor Começa E não tem fim Gracia Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar O tempo Esse tempo Que não cansa De passar Quero sempre ter seu amor Quanto mais é mais Eu quero Alegria de viver Só pra te amar E todo o tempo É pouco Pra te amar Chama na pegada O meu vaquete Vai descendo Vai trabalhando Eita Que o sol já tá nascendo Bora, vaqueiro Você é junho Guerra, meu patrão Oi, você que me fez sonhar com eu Eu sonhei Quando eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Deu andar parceiro Deu olhar falheiro Fez desse vaqueiro Se apaixonar Foi você E foi Foi que me fez sonhar Quando eu sonhei Fou com o sonhador Me perdi de amor Já não sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O tiro perfeito Sem esperar Foi você Foi você E foi Foi que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Chama meu vaquete Obrigado Oh, a saudade Que não volta Oh, o paixãozinho Vem a representação Das vaquejado Vaqueiro Júlio Guerra Botando pra descer Oh, o pa-pa Tchau Eu Tentei te esquecer Mas como esquecer Do inesquecível Eu Jurei não te ligar Nunca mais te procurar Mas é impossível Te esquecer Te esquecer Como amanhã Que não amanheceu Julieta sem Romeu Um pássaro ferido Como as estrelas Que não brilham no céu Um pintor sem pincel Era irreversível Eu nasci e foi pra te amar Esse é o vaqueiro Júlio Guerra O vaqueiro esquematizado Alvo empresário Beto, show e dinheiro Mas todos os sols Tamo junto Vem Eu Tentei te esquecer Mas como esquecer Do inesquecível Eu 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 Jurei Jurei não mais ligar Nunca mais te procurar Mas é impossível Te esquecer Te esquecer Te esquecer Bota o chão Bota o chão pra mim Vai, vai, vai E como amanhã Que não amanheceu Julieta sem Romeu O pássaro ferido Como as estrelas Que não brilham no céu Que não brilham no céu O pintor sem pincel É irreversível Eu nasci e foi pra te amar Esse é o vaqueiro Júlio Guerra O vaqueiro esquematizado Vem representando o trabalho Pelo o vaqueiro diferente Alô, Franco e Arrancha O duro Não tamo junto A culpa é de perto do chão, menino Bota pra descer Que o vaqueiro esquematizado Show Eu nasci e foi pra te amar Oh, saudade que não volta Vem com o vaqueiro Júlio Guerra Vem E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Um sinal de um nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama dá barada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Bala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Ficar lá consciente Os sinais da mente Conversa que não tem amor 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 Vista morena que só faz esse vaqueiro sofrer Oh, papai Bora, bota o chão Bora, bota as soluções Mão da arquiteto Vai, Júlio, bota E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Um sinal de um nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama dá barada E eu tô sem saber o que fazer E tu quer me perder E tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Vou falar na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consciente Os sinais da mente Confessa que não tem amor 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 E fala na minha cara Eu não sinto nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consciente Os sinais da mente Confessa que não tem amor 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 Eu vou aqui, Júlio, Galvim, Sergipe, seu menino Bora me trabalhar na diferente Sérgio, Júlio, Guerra Aô, papai Chama na pega Chama na pegada Oh, vaqueirinha que maltrata Esse vaqueiro Júlio, Guerra Vem descendo, vem trabalhando Oh, papai Vem que vem, vem, vem Dessa vez eu vou ignorar As mensagens e as ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção, vem Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga a teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer e louco Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga o seu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer e louco Só pra tu não errar de novo Chora, vaqueiro Vem representando, vem representando Dessa vez eu vou te ignorar As mensagens e as ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Eu tô só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga o seu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer e louco Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer e louco Só pra tu não errar de novo Oh, bet show diferente Bora mais duas posições Bora rapaziada da base Chama na pregada do gênio Se é gênio é ao vivo Volta pra descer seu menino Oh, patroa Venha morena, venha morena Venha dançar com o vaqueiro Venha Chegue, chegue, chegue Oh, seu menino Esse é mais um sucesso do vaqueiro esquematizado Júlio Guerra E a curva de baixo E a curva de baixo do show E a curva de baixo do show E a curva de baixo do show Vamos embora Por ela eu fiz de tudo Ela tá de brincadeira Mas da minha frente Ela quer a noite inteira Só diz Mas o que vale é o que sente por mim Oh, diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido Eu duvido Você não voltará atrás Oh, diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido Eu duvido Você não voltará atrás Mas o vaqueiro diferente E sabe a pedrada que vai maltratar a sua mente Oh, diz que me odeia Que eu não valo nada Fala que eu não presto Que eu sou uma furada Por ela eu fiz de tudo Ela tá de brincadeira Mas da minha frente Ela quer a noite inteira Só diz Mas o que vale é o que sente por mim Oh, diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido Eu duvido Você não voltará atrás Oh, diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido Eu duvido Eu duvido Bota a pano no meio 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 Eu disse Diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido Eu duvido Você não voltará atrás Oh, diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você não voltará atrás Segura essa pressão, segura essa diferença Esse é o baqueiro de nível baqueiro esquematizado Em nome de Beto Show Eu duvido 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 Não sei o que Sério Porque A gente se gosta tanto Tanto Quem sabe canta com o baqueiro Vem, vem, vem E desejo a eternidade, tá, nós dois Depois, e depois, e depois Pois o meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, todinho meu O que uniu a gente não separa, eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando parou baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto E deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Se meu coraçãozinho é meu, todinho meu O meu coraçãozinho é meu, todinho meu O meu coraçãozinho é meu, todinho meu Chama na pegada do vaqueiro É de o de um guerra, é o vaqueiro esquematizado A todos os parceiros, obrigado a todos os parceiros Bora Clevinho, bora Dieguinho da banana, diferente Bora gordinho, diferente neném Chama na pegada Vem apaixonar com o Juninho Apaixona a mulher Saudade que não volta Vem assim, vem Mas olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher De tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliaça não dê de um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, salda quem não volta Bora Tamazinho, bora Cezinha das vaqueiras Rapaziada de São Paulo Oh, minha mina Gerais, agora corria E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliaça não dê de um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Prepara o coração, prepara o meu vaqueiro Chama papai Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Esse é o vaqueiro Júnior Guerra Em nome de Beto Jô Bota pra cima, bota pra descer, papai Oh, saudade que não volta Põe o vaqueiro do plantão Se é o vivo, menino Apaixona o coração Oh, seu menino Mas é você vai trabalhar Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas o seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amiga de balada Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Achou que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas o seu fixei Eu sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amiga de balada Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Eu sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Rebece também Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor E não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Não sei Não sei Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Não sei Não sei Vem com aquele esquematizar Eu viso ali seus stories Mas não falo com você Pra não me envolver E alimentar o que ajuda o meu sofrer Você não é a mesma que um dia eu conheci Que beijando minha boca Jurava que era tão feliz Agora que mudou de vez Agora que já somos ex Vou te dizer Que é você Quem vai perder Você mudou demais Não reconheço mais Agora é tanto faz Agora é tanto faz Você não quis saber O que sinto por você Só quer saber de rolê Só quer saber de rolê Eu não consigo te reconhecer Oh, mulher que maltrata demais Se não é a mesma Infelizmente Pra mim tanto faz É assim, vem Eu visualizo seus stories Mas não falo com você Pra não me envolver E alimentar o que ajuda o meu sofrer Você não é a mesma que um dia eu sempre quis E beijando minha boca E beijando minha boca Agora é tanto faz Agora é tanto faz Agora é tanto faz Você não quis saber O que sinto por você Só quer saber de rolê Só quer saber de rolê Vem, vem, vem E você mudou demais Não reconheço mais Não reconheço mais Não reconheço mais Agora é tanto faz Agora é tanto faz Você não quis saber O que sinto por você Só quer saber de rolê Só quer saber de rolê Eu não consigo te reconhecer Selvaqueiro Júnior Guerra Falando de amor Vem que vem, bebê Vem que vem Isso é o vaqueiro Júnior Guerra Menino Vem descendo Vem trabalhando Volta pra descer, papai E voa Andorinha sem destino Prefiro viver aqui sozinho E voa Andorinha sem direção E nunca teve consideração Eu te dei amor Nunca faltou atenção Você só me deu descer e decepção Mas tu não prestava Todo mundo me dizia Voa Andorinha 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 Em busca da sua metade Eu não sou gaiola pra prender você aqui Eu não sou vidente pra ver que não nasceu pra mim Eu até queria que fosse diferente E voa, pode seguir em frente Eu não sou criança pra acreditar em fantasias Eu não sou um cego que não enxerga suas mentiras Já tô decidido, não quero você aqui E voa pra bem longe de mim E voando linha sem destino Eu prefiro viver aqui sozinho E voando linha sem direção E nunca teve consideração E voando linha sem destino Prefiro viver aqui sozinho E voando linha sem direção E nunca teve consideração Oh, 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 oh Nurinha que só maltrata Que só judeia desse vaqueiro Se tu não quer ficar E não pode ir simbora Oh, 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 oh Menino, alô garoto do rancho do Urugu Alô meus vaqueiros da Malhada Grande De toda a região Rapaziada da Serrota Brejo do Burri De toda a região Até os professores Tamo junto